Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Social. É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso programa Ressoar. E hoje nós vamos falar de um assunto que é fascinante. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque é um tema muito interessante, viu? Ele explica através do formato do nosso corpo como a gente funciona individualmente, ou seja, através da análise corporal você encontra respostas para uma série de questionamentos internos e até mesmo nos ajuda a nos relacionarmos melhor com as outras pessoas. E para falar desse tema tão importante, eu tenho a honra de receber ele, que é terapeuta, mestre em análise corporal, desenvolveu o método Corpo Explica e já beneficiou 70 mil pessoas em mais de 40 países. E eu estou falando dele, claro, Elton Euler. Seja bem-vindo, viu? Que honra mesmo te receber aqui. Adorei a explicação, viu? Muito bom. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa oportunidade de entendimento. Todos nós temos questionamentos, como você colocou muito bem ali. E, por incrível que pareça, o formato do nosso corpo explica como a nossa mente funciona e revela as verdades por trás desses questionamentos. Gente, e como isso é verdade, a gente falava um pouquinho, eu estava impressionada de te ouvir e eu tenho certeza que as pessoas de casa também vão se surpreender com tudo que elas vão aprender aqui. Mas antes eu queria só que você começasse falando como é que nasceu sua paixão para saber como funciona o nosso corpo. Como é que explica, né? Como é que o nosso corpo explica quem a gente é? Que legal. Tudo começou porque eu trabalhava com comunicação, então eu realmente atuava explicando todo tipo de coisa. Então eu atuava como copywriter e mentor de comunicação. E tinha uma escola de comunicação que se chamava humanês. Na época a proposta era ensinar empreendedores, especialmente aqueles que estavam na internet, a se comunicar de um jeito mais humano, menos robotizado. E para isso a gente desenvolveu um método ali de muita empatia. Então me tornei muito bom em explicar todo tipo de coisa. Então eu tinha que explicar questões, por exemplo, como gravidez, eu tinha que explicar questões como questões jurídicas. Então ia de A a Z. E com o passar do tempo, eu fui tendo muito contato com profissionais do desenvolvimento humano. E fui tendo que desenvolver explicações, métodos e ferramentas para eles. Nessa jornada eu tive um casal de alunos, ela era psicóloga, doutora em psicologia e ele fisioterapeuta. E em um evento nós nos aproximamos e eu sempre brincava com os meus alunos que eu era uma esponjinha. E que eu realmente pego tudo porque eu acredito que a diversidade na explicação ela facilita muito o entendimento. Então era necessário que eu tivesse um leque de informações, de exemplos, uma quantidade de insumo maior. E aquele conteúdo me chamou muita atenção. Na época eu tinha um sócio que depois veio a ser também um dos fundadores do Corpo Explica. Eu, ele, que é o Renato Torres e esse casal. Nós quatro fundamos o Corpo Explica juntos. E na época eu tinha um projeto com ele de emagrecimento. Olha só. Olha, olha a volta que o mundo deu e nos levou a criar tudo isso. Então eu era o explicador, ele era o expert em emagrecimento. E nesse evento nós quatro nos encontramos. Nesse momento eu era sócio do Renato, o casal tinha se tornado meus alunos no Manês e eles já conheciam o Renato de um outro movimento. E naquela situação o Renato tinha desistido do projeto de emagrecimento por conta de algumas dificuldades que uma sobrinha dele, que inclusive tinha dificuldade com emagrecimento, estava tendo. E explicando para as pessoas ali porque que ele tinha desistido do projeto, ela comentou com ele que ele deveria pesquisar sobre o Wilhelm Reich, que é um cara contemporâneo a Freud, que deu início ao estudo dos traços de caracteres. Foi ele que sistematizou tudo isso. E ela começou a explicar para ele e ele não deu atenção. Eu me lembro até hoje, eu tinha um exercício que era toda vez que a pessoa se desconectar de você, ela perdeu atenção. E na medida em que ela explicava, ele se desconectava dela. E eu dizia para ele, parça, presta atenção porque eu acho que tem alguma coisa interessante. Ele falou, não, esse papo de psicólogo. Eu falei, não, eu acho que o que ela quis dizer foi isso, isso e isso. Ela se assustou, olhou para mim pela explicação e falou, é, é isso. E aí ela ficou intrigada com a minha explicação, só que ele já conhecia a minha habilidade de explicar as coisas e pediu para que ela continuasse explicando. Ela continuou explicando e novamente ele perdeu o interesse. Eu falei, cara, presta atenção, ela está querendo dizer isso e isso e isso. E ali naquele momento, ficou claro para mim que aquele conhecimento do Reich, que é um pesquisador, como eu disse, contemporânea Freud, tão relevante quanto, tinha ficado perdido, esquecido lá atrás no passado, porque a forma como ele era explicado, não era acessível. Não gerava desejo nas pessoas. Não gerava curiosidade, não gerava desejo e os nomes dos traços são nomes, entre aspas, feios, que hoje são associados a patologias clínicas. Então, requer um certo tato na explicação, requer um certo cuidado e aquilo era muito difícil. E ali ela não estava tendo a desenvoltura necessária para gerar o interesse nele, mas aquilo chamou a minha atenção. Eu me lembro que eu perguntei para ela, achei interessante isso aí, esses traços, mas como é que mede isso nas pessoas? Eu me lembro até hoje que ela virou para mim e respondeu, mas não mede, ué. Aí eu falei, como assim não mede, ué? Porque se isso não for medido, não vai ter utilidade. É lá, mas ninguém nunca fez nada para medir. Ali eu entendi que aquilo precisava ser explicado de outro jeito e precisava de uma ferramenta para medir. E aí vem o grande ponto, e talvez eu me emocione, porque toda vez que eu me lembro e eu vi a sua filha ali, ela se parece muito com a minha filha número dois. Eu tenho cinco filhos. Jovem para ter cinco, né? É, jovem para ter cinco. Conserve essa juventude. Obrigado. E a Maria Eduarda, que é essa minha filha, ela é muito parecida comigo. Só que naquele momento da minha vida, eu não tinha tido sucesso profissional ainda. Eu já vinha empreendendo há muito tempo, eu sempre empreendi, tive um emprego na vida. E eu fracassei 17 vezes. Então, era muito frustrante a minha realidade naquele momento, porque eu estava muito distante da vida que eu queria dar para a minha família. Eu tinha imaginado uma vida, tinha imaginado que com os negócios eu ficaria rico e daria uma vida boa para a minha família, mas não tinha acontecido ainda. Eu já tinha três filhos e não tinha acontecido. E a Maria Eduarda, por ser muito parecida comigo, ela replicava muito o meu comportamento. E eu ficava tolindo ela, porque naquele momento eu pensava da seguinte forma. Se ela for parecida comigo, ela vai quebrar igual eu quebrei. Então, eu queria evitar isso nela. E quando eu entendi aquele traço, eu falei, pô, peraí, existe um padrão de funcionamento em mim que eu desconheço e desrespeitei, por isso eu não consegui ter sucesso. E existe um padrão de funcionamento na minha filha que eu estou desrespeitando, tentando mudar ela. E aí eu me lembro até hoje que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, amor, hoje eu entendi a Dudinha. Só que no fundo eu não tinha entendido a Dudinha, eu tinha me entendido. E naquele momento eu estava liberando a minha filha da obrigação de ser parecida comigo ou de ser diferente de mim. Entende? Então, ali eu achei, caramba, olha que interessante. Eu já tinha rodado muito no desenvolvimento humano, não tinha visto nada tão poderoso ou tão eficiente, a ponto de eu chegar em casa e falar, peraí, ó, eu consegui resolver isso, que acabou consequentemente diminuindo as brigas do casal, né? Porque quando tem ali alguma questão com o filho, sempre reflete no casal. Sim. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E eu sempre gostava de fazer coisas grandiosas, construções grandiosas. Ou era sempre o que eu tentava fazer. E quando eu vi aquele conhecimento, eu falei, putz, eu acho que eu dou conta de levar isso para as pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro que o Renato falava, eu não vou falar com você enquanto você não parar de falar disso. Só que, na verdade, eu realmente fiquei muito chato nessa época, porque eu explicava o que viria a ser o Corpo Explica para todo mundo. Só que eu fazia uma explicação diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tentava explicar para você e mapeava em que momento você tinha se desconectado ou se desinteressado. E aí eu ajustava a comunicação e melhorava a explicação para outra pessoa. E aí chegou num ponto de eu conseguir explicar para três pessoas diferentes. Eu me lembro até hoje. Era um amigo espírita, um amigo cristão e um amigo ateu. Ou seja, pessoas de universos completamente diferentes. E as três se interessaram. As três acompanharam a explicação até o final. E as três fizeram a mesma pergunta que eu tinha feito. Como é que eu meço? Qual que eu sou? Qual que eu tenho mais? Que são cinco traços, né? Aí eu pensei, pô, já dei o primeiro check. Já consegui explicar. Agora só falta criar uma ferramenta para medir. Então, ali foi quando eu até falei para o Renato. Eu falei, agora eu acho que a gente tem uma explicação e uma aplicação para isso. E eu tenho um nome. O nome disso vai ser o Corpo Explica. E assim nasceu o Corpo Explica. Assim nasceu o Corpo Explica. Eu lembro que nós tínhamos o Guilherme e a Vanessa. Eles eram casados. Eles eram muito meus fãs por causa da comunicação. E quando nós nos encontramos nessa situação com o Renato, eu falei, vamos fazer um negócio? Eu tenho uma coisa que eu faço com um amigo em Brasília, né? Porque eu morava em Brasília. Que eu acho que a gente pode fazer. Toda semana eu separo uma hora do meu tempo. E dou para ele. E ele separa uma hora do tempo dele. E me dá essa uma hora. Cada um usa do jeito que quiser, do jeito que dá conta. Vocês querem fazer? Eles toparam na hora. E aí, nessa uma hora de mentoria cruzada e trocada, toda semana, nós nos encontrávamos e eu ajudava eles no negócio que eles tinham juntos. Eles tinham um negócio de sexualidade. E eu passava a semana toda estudando e pesquisando traço de caráter. Quando a gente se reunia, eu falava com eles. Mas, espera aí. Isso aqui é assim? Isso aqui faz sentido? Não faz sentido? E como eu disse sobre a sua filha, eu lia coisas que eu nunca tinha lido e dizia, isso está errado. Isso não faz sentido. Você questionava? Eu questionava. E eu me lembro que nós nos encontramos duas vezes. Antes de nós nos encontrarmos pela terceira vez, eu acordei com o nome O Corpo Explica e chamei os três para nós montarmos o negócio. Montamos o negócio. Cresceu. Foi um sucesso. Tocamos juntos por três ou quatro anos e até que depois eu saí. E aí você quis fazer um trabalho? Eu fui fazer um trabalho solo. Esse foi um trabalho magnífico. Nós conseguimos criar o método. Fizemos a validação científica. E como você colocou ali, formamos uma nova profissão. Formamos profissionais. Então, são analistas corporais que atuam em questões familiares, questões empresariais, questões corporativas, questões de conflito. Então, é isso que eu queria que você falasse. Qual o principal benefício da análise corporal? A pessoa que passa por essa análise, quais os benefícios que ela tem? Legal. Eu costumo dizer que o ser humano tem dois grandes questionamentos. O primeiro é, por que eu sou assim? E o segundo é, por que essas coisas acontecem comigo? Quando a gente se questiona por que nós somos assim, tem a ver com a nossa reação ou com a nossa dificuldade de ação diante das coisas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Esse questionamento também pode ser sobre alguém. Tem mulher que não entende. O marido que é muito lento. Ou o marido que é muito calado. Ou o marido que é muito exigente. Ou o marido que é muito sensível. Ou o contrário. E as pessoas tendem a projetar nas outras o seu padrão de funcionamento. Então, aquela pessoa que é calada, ela entende que o ser humano deveria ser calado. Calada. Aquela pessoa que é falante entende que o ser humano deveria ter facilidade para falar. Por quê? Porque é o padrão de funcionamento dela. Então, a gente traz essa explicação através da análise corporal. Por que você é como você é? Por que você funciona como você funciona? Quais são os benefícios disso? E quais são as dificuldades? Então, tem muita gente que, por exemplo, tem um padrão mais calado. E trabalha com a profissão que exige que ela se exponha, que ela fale, que ela improvise. Ou seja, o custo emocional do dia a dia dela é muito difícil. Essa pessoa vai chegar em casa, ela vai descontar nas pessoas. E vai ficar esgotada emocionalmente, né? Totalmente. É uma pessoa que vai ficar sem paciência. É uma pessoa que dificilmente vai prosperar muito na carreira. Por quê? Porque aquilo vai ser um peso para ela. A gente estava ali conversando sobre o programa. Seu olho brilha quando você fala de comunicação, quando você fala do projeto social, quando você fala da TV. Agora, imagine tirar isso de você e te obrigar a fazer o oposto. Vai ter um custo emocional muito grande. Então, o benefício da análise corporal é explicar para a pessoa como ela pensa, como ela sente e como ela age. Então, a pessoa com o padrão corporal que eu tenho é uma pessoa que vai pensar muito, sentir pouco e agir menos ainda. Olha só. Então, por não saber disso, lá atrás eu tinha ideias incríveis, mas a minha capacidade de execução era baixa. Então, por exemplo, hoje em todos os meus negócios eu tenho sócios. Pessoas que me complementam na capacidade de execução. Então, eu entendi que eu tenho limitações. E que para que essas limitações não me imponham limites, eu preciso me complementar com as pessoas. Então, eu não tento ser tão resiliente quanto outras pessoas são. Eu não coloco sobre mim esse fardo. Assim como eu não coloco sobre as pessoas que não são capazes ou não têm esse padrão de funcionamento, não coloco esse fardo. Então, o benefício da análise corporal é dizer para uma pessoa, você funciona bem assim e você não vai funcionar bem assim, por mais que exijam de você, por mais que você tenha disposição. Eu costumo comparar muito animais ou carros, por exemplo. Um peixe, ele consegue voar pequenos voos, que na verdade são saltos. Por mais que ele se esforce para voar muito, ele nunca vai fazer aquilo como um pássaro, com a felicidade de um pássaro. E os traços da mesma forma, você tem um padrão de funcionamento que ele deve ser respeitado, deve ser utilizado e deve ser recompensado. Quando isso não é explorado dessa forma, aí você tem conflito nos casamentos, você tem frustração profissional, você tem uma pessoa que se esforça, mas não consegue. Ou seja, você está usando um recurso de um jeito errado. Isso traz muita dor para as pessoas, muita frustração. Sim, verdade. Então a gente consegue tirar essa frustração através de um entendimento. Geralmente quando as pessoas recebem análise, elas se sentem aliviadas por descobrir quem elas são. Porque elas começam a entender que elas têm um padrão de funcionamento e não um defeito de fábrica. Antes da análise, geralmente as pessoas sentem que elas têm um defeito. Ah, eu não consigo isso, eu não consigo. Se comparam, né? Se comparam. E aí a gente sempre vai se comparar. E é uma dor tão grande a comparação em todos os níveis, né? E vai ser uma comparação com um único caminho, a frustração. Porque você está se comparando com uma pessoa que funciona de um jeito diferente e que está no ambiente ideal para ela. Então você vai tentar fazer a mesma coisa e não vai conseguir. Sim. Isso explica muito porque, um exemplo, né? Porque o Neymar brilha lá e tem o técnico que vai só reger esse time, né? Exatamente. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Esse exemplo é ótimo. Então cada um no seu lugar. E o bonito da análise corporal é que ela veio complementando muitas habilidades. Inclusive no esporte, inclusive nas empresas. Você tem alguém que domina muito a área comercial, alguém que domina muito a área financeira. E quando você pluga um analista corporal ali, ele vai dizer, olha, esse cliente funciona assim e não funciona assim. Ou esse funcionário ou esse parceiro. Aí você começa realmente a colocar as peças nos lugares corretos. E muitas vezes essa mudança, ela é uma mudança no trato, ela é uma mudança no jeito, é uma mudança no que se espera da pessoa. E às vezes é uma mudança simples. Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma concessionária em Brasília e tinha um vendedor que ele performava mal porque ele ficava no meio da concessionária, sentado um pouco de costa para a porta. E apesar dos nomes serem feios e nós mantivemos assim para honrar até o legado do seu criador, que é o Reich, um dos traços se chama traço de caráter masoquista. Que nada tem a ver com o distúrbio de personalidade ou patologia clínica. Esse sujeito, ele tem o traço de caráter masoquista muito alto, ou seja, a necessidade de segurança dele é muito grande. Então quando ele chegava na mesa dele para trabalhar e sentava de costa para a porta, ele já começava o dia totalmente inseguro. Então uma das mudanças que nós fizemos foi colocar ele no cantinho, bem no cantinho, ele se sentiu totalmente seguro. Isso mudou completamente a performance dele, mudou completamente o tratamento dele com as pessoas. Então ele precisava do script, ele é um vendedor de script, ele é um vendedor de segurança. Muito bom. E agora a gente vai falar dos traços de caráter, né? Queria que você falasse de todos eles e você de casa, eu aconselho já a pegar um papel e uma caneta e ir anotando aí para no final você se identificar, né? Olha que legal, aproveitem porque eu acho que a gente nunca apresentou os traços na televisão. Não! Explicadinho assim, dessa forma não, porque geralmente é um bate-papo, uma questão pontual, é muito rapidinho, então muito legal essa oportunidade. E o legal dos traços é que, e que realmente traz o interesse das pessoas por esse conhecimento, é que existe uma explicação, existe um fundamento. Quando a gente fala, pô, o formato do corpo explica como a gente funciona. Qual é a pergunta da pessoa? Como? Será que isso é verdade? Então, existe um elemento que torna isso possível, que é a milenização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso funciona como essa rede de fios aqui, só que aquele fio ali, ele foi comprado na loja daquele jeito, com o plástico por fora e o metal por dentro. O sistema nervoso é parecido, a nossa rede neural, só que diferente do fio, ela vai se encapando aos poucos. E esse processo de encapação, que se chama processo de mielinização, que é a bainha de mielina que vai encapando os neurônios para que hajam ali as sinapses, esse processo vai acontecendo de acordo com a criança, de acordo com que a criança vai crescendo. Começa no ventre e vai ali até seis, sete, no máximo oito anos. Então, você tem cinco etapas e essas cinco etapas é quando o sistema nervoso vai se formando de cima para baixo. E de acordo com a formação dessa criança, com a vivência em cada uma dessas etapas, em cada um desses momentos, em cada um desses ambientes, essa mielinização vai ser mais intensa ou menos intensa. Quando ela for mais intensa, ela vai moldar o corpo de um determinado formato. Então, por isso que é possível hoje a gente olhar e falar, essa pessoa tem muito desse traço, porque aquela fase que é gestação, a primeira, depois a amamentação, depois os primeiros passos, depois o desfraude, depois o surgimento da sexualidade. Cada fase dessa, de acordo com a vivência daquela criança, o sistema nervoso vai registrar uma dor. Então, na fase da amamentação, o registro da dor percebida é a dor da rejeição. Na fase da amamentação, é a dor do abandono. Na fase dos primeiros passos, a dor da manipulação. A fase do desfraude, a dor da humilhação. E, o último, a dor da traição. Por que o sistema nervoso registra isso dessa forma? Quando a criança tá no ventre da mãe, por exemplo, e eu tenho muito desse traço, que é o primeiro, traço de caráter esquizóide. Então, não se atentam, não se assustem com os nomes, tá? Com os nomes. O que que acontece? Quando a mãe fica preocupada, nervosa, então, o sistema fisiológico dela se altera, o corpo dela se altera. Quando ela fica preocupada e faz, como é que eu vou criar essa criança? De repente, teve algum problema na família, uma demissão, uma morte, alguma coisa delicada. Quando ela se preocupa, o corpo dela vai priorizar o modo de sobrevivência dela. Então, por exemplo, se a mãe precisa correr, esse estado de alerta faz com que o ventre receba, o útero receba menos sangue. Porque o corpo vai priorizar o dela, por exemplo, se ela tiver que correr. Só que a criança que tá ali dentro não sabe de nada. Então, aquele útero que tava grande, dilatado, confortável, de repente, ficou duro, ficou pequeno. Estreitou. Estreitou. Ficou ruim. Então, a percepção que aquela criança tem é que quando ela existe, alguma coisa no mundo dela fica ruim e ela é rejeitada. Então, ela se sente rejeitada. Isso nada tem a ver com a intenção da mãe. Não significa que a mãe rejeitou a criança. Ela pode estar preocupada com a cirurgia que a mãe dela vai fazer, com uma cirurgia que talvez ela tenha que fazer. Só que quando ela lembra da gravidez e se altera emocionalmente, fisiologicamente, ela se altera e isso vai chegar lá. Só que não tem essa explicação pra aquele bebê que tá ali dentro. Naquele sistema nervoso, ele vai, então, consumir essa energia com a cabeça pra diminuir os espasmos que tem ali pra aquela parte do sistema nervoso que não tá milinizado ainda. É como se uma parte do sistema estivesse seguro e a outra parte não, porque não tá encapadinho ali. Só que o corpo humano, o cérebro, a mente humana, o ser humano, ele é tão incrível que ele vai desenvolver um recurso pra lidar com aquela dor, tá? Qual é o recurso do traço de caráter esquizóide? É a imaginação, é a criatividade. Ele literalmente foge pro mundo da lua. Então, quando uma pessoa consome muita energia com a cabeça, por que ela faz esse gesto aqui? Por que esse é o gesto do pensador? Ele tá segurando a cabeça, por quê? Porque ele não tá usando o corpo pra consumir energia, ele tá usando a cabeça. Isso é o recurso desse traço. Qual é o formato presente nele? Vai ser uma pessoa com o corpo muito mais longilíneo, corpo magrinho, articulações presentes. Por isso que eu mostrei sua filha naquela hora. E geralmente muito mais energia na cabeça. São pessoas que elas não vão ligar muito pro corpo. Então elas não vão querer se arrumar tanto, elas não vão querer treinar tanto. Por quê? Porque pra elas o mundo é mental. E quando o sistema se mieliniza dessa forma, é como se a rede neural estivesse muito mais concentrada na cabeça e menos no corpo. Então é uma pessoa que ela não vai ligar muito pra esporte, por exemplo. Ela vai gostar de ler, ela vai gostar de coisas que vai parecer que não é normal de uma criança, por exemplo. Inclusive o traço de caráter esquizóide, quando ele é muito presente, é uma pessoa que se sente muito inadequada. Por quê? Ela é fora da casinha, ela é fora da caixinha. Então o que se espera de padrão, ela não faz aquilo que ela não entende. Ela acha que as coisas precisam ser explicadas. Então pra mim, por exemplo, eu tenho 43% desse traço. É muito. Puxa, é bastante. É bastante. A gestação da minha mãe foi difícil. Essa é a explicação. Então pra mim, explicar é muito fácil. Entender é muito fácil. Pra mim, as coisas precisam ser explicadas. Mas pra uma pessoa que gosta de espontaneidade, de sentimentos, ela já vai ter essa dificuldade. Mas legal, então isso acontece no ventre. Da gestação até mais ou menos ali o parto e o primeiro mês de vida no máximo. Depois a mielinização vai avançando, ela literalmente vai descendo. O sistema nervoso vai se mielinizando, se encapando de cima pra baixo. Quando ele começa a descer, a criança já nasceu, ela entra pra fase da amamentação. E na fase da amamentação, você tem ali todo aquele mundo novo, aquela explosão de sensações. Então a criança começa a ter muito mais sensibilidade e controle de uma nova região do corpo. Então ela começa a sentir cheiro, ela começa a sentir gosto, ela começa a ouvir, ela vai começar a ver. Então ela vai ter uma explosão sensorial ali nesse contato com a mãe. E qual é a dor desse traço de caráter? A dor do abandono, esse traço se chama traço de caráter oral, que é o que se forma na amamentação. E a dor dele é a dor do abandono, porque muitas vezes ele sente que uma necessidade dele não foi atendida. Não foi devidamente atendida. Porque nessa fase, a criança agora tem um recurso que antes ela não tinha no ventre. Agora ela se comunica, ela fala. Ela chora, ela põe a boca no mundo. Apesar de não ter tanto controle ainda para falar, mas ela sabe que quando ela chora, alguém vem. Alguém dá atenção. Exatamente. Só que muitas vezes não dá para saber o que a criança tem. Então de repente a criança está com alguma coisa incomodando na roupa, uma formiga, ela só vai chorar. Para tudo ela vai chorar. Quando aquela necessidade não é atendida, ela se sente abandonada. E aí tem toda a questão com a boca, com a oralidade. Então quando ela chora, ela ganha um peito. Quando ela chora, ela ganha uma chupeta, ela ganha uma madeira, mas não necessariamente teve a sua necessidade atendida. Então para não sofrer a dor do abandono, como é que essa criança reage? Ela vai desenvolver a habilidade de se comunicar. Então as pessoas mais cheinhas, mais redondinhas, você vai ver que elas se comunicam com o olhar. Então aquela pessoa que você olha, aquele olhar se expressa, aquele olhar é doce, ele é gentil, ele te puxa. Então esse é o recurso do traço de caráter oral. Perceba que cada um tem uma dor e um recurso. E um recurso. Uma dor e um recurso. O nosso papel hoje é mostrar para as pessoas que elas são sensíveis àquelas dores, mas que elas também têm esses recursos que elas precisam utilizar. E o traço de caráter oral vai ter todo esse aspecto mais arredondado, mais fofinho. São pessoas, sim, que vão ter uma tendência a desenvolver mais o excesso de peso, tá? Inclusive escrevi um livro e publiquei um artigo científico sobre isso. Muito bom. É bem legal, depois eu vou te mandar de presente. Obrigada. As pessoas que têm o traço de caráter oral, por exemplo, é o Jô Soares. Você olha o Jô, ele parece um bebê adulto. As pernas são curtinhas, o braço curtinho, ele é fofinho. Fala bastante e perceba, toda vez que ele fala com as pessoas, ele toca nas pessoas. Então, esses detalhes do padrão de funcionamento, a gente consegue trazer para as pessoas. Quem tem um traço de caráter esquizóide odeia contato físico e até contato visual. São pessoas que geralmente elas usam óculos. O óculos deixa elas muito confortáveis. Por quê? Porque cria uma espécie de barreira, de proteção. São pessoas que elas gostam de contato com a certa distância. Já o oral é totalmente o contrário. Ele quer contato físico, contato visual. São pessoas intensas, são pessoas que querem muito e são pessoas absurdamente sentimentais. Enquanto o traço de caráter esquizóide é muito lógico e racional, o oral é oposto. Ele é sentimental, são pessoas sensíveis. É uma pessoa que chega num estúdio desse aqui e tem alguém ali, por exemplo, passando por um problema. Ela fala, nossa, tem alguma coisa errada. São pessoas absurdamente sensíveis e sentimentais. E a milinização vai acontecendo, vai avançando. E quando a milinização avança, o corpo vai desenvolvendo sensibilidade e controle. Então quando a criança começa a dar os primeiros passos, ela está entrando na fase do traço de caráter psicopata. Que tem esse nome feio, mas... Mas que não é aquele a personalidade, né? Não tem nada a ver com... Não, não quer necessariamente dizer o distúrbio de personalidade. Existe uma ligação, mas entenda. É como se... Isso é legal de falar pra que as pessoas... Tem muito profissional, inclusive, que não sabe disso. É que quando fala psicopata, você já logo pensa no serial killer, né? Ele pensa naquele psicopata do filme, da novela, dos jornais. Mas, na verdade, esse psicopata, na verdade, é um sujeito que sofre do transtorno de psicopatia. É como se fosse a dor extrema e absurda desse traço. Assim como, por exemplo, existe uma relação do traço de caráter esquizóide com o transtorno de esquizofrenia, por exemplo. Mas são coisas absurdamente distantes. É uma dor extrema daquele traço, tá? E é bem legal poder falar isso na TV. Quero te dar os parabéns pelo programa, pelo formato. Obrigada. Porque é uma oportunidade de se ver um tipo de conhecimento, um tipo de notícia. É uma notícia do bem. Muito do bem. Na TV, né? E isso é legal. E que salva vidas. Porque, às vezes, tem gente agora que, com esse conhecimento, vai tomar uma decisão que vai mudar a vida dela pra sempre. É uma pessoa que vai, talvez, pelo menos, chegar e falar, nossa, eu tenho explicação. Esse meu jeito não é um defeito. Ele só é diferente. E quando a pessoa descobre que tem explicação e que não é um defeito, ela começa a se acolher. Quando ela começa a se acolher, ela começa a se entender. E ela começa a se respeitar. A partir do momento que ela se respeita, ela dá pro outro a oportunidade de respeitar também. Dá pro outro um sinal de que, olha só, eu funciono dessa forma. O fato de você ser diferente não quer dizer que você é melhor ou pior, não quer dizer que eu esteja com defeito ou com problema. E é muito legal, realmente, trazer isso. Ainda que seja como uma provocação, como uma semente ou como uma aula, como uma instrução. Como essa que você permite que a gente faça aqui. Então, realmente, a milinização vai avançando. Quando a criança começa a andar, por que que ela consegue controlar muito bem as mãos e o braço e não consegue controlar, da mesma forma, as pernas? Justamente porque a milinização, ela tá mais ou menos nessa região, mais concentrada nessa região. Ou seja, quase no meio do corpo. Ou seja, a parte de cima tem muito controle e a parte de baixo tem menos controle, tá? Então, isso vai fazer com que a criança se articule muito. É uma criança que ela não vai fazer tanto. Ela vai querer que os outros façam. Mas por quê? Porque nesse momento, a criança, ela percebe o mundo além da mãe. Ela percebe os pais, os irmãos, percebe no sentido de relacionamento. Não só da existência. E ela descobre que as pessoas têm uma intenção. E aqui, como você falou, muita gente vai se identificar. Pessoas que muitas vezes são tidas como frias ou se cobram por ser frias e se sentem mal com isso. Agora vão descobrir de onde vem essa frieza e entender que é só um padrão de funcionamento. E não necessariamente um defeito. Quando ela percebe que existem outras pessoas no mundo e que essas pessoas têm uma intenção, ela descobre o seguinte, que muitas vezes ela tem mais valor pelo que ela faz do que pelo que ela é. Olha isso. Já na infância, aqui nós estamos falando de uma criança aí por volta de pouco mais de dois anos. Mais ou menos nessa fase aqui, tá? Um aninho, dois ali. A criança faz coisas que os outros gostam. Então, por exemplo, você tem quantos filhos? Uma. Só a Giovana? Só a Giovana. Legal. Com certeza ela fazia coisas que você gostava, que os tios gostavam. É um charminho, é um bilu-bilu. E é natural a gente se orgulhar daquilo. Então, quando chega alguém, a gente mostra aquilo que a criança sabe fazer. Só que ela entende o seguinte, eu tenho valor para eles pelo que eu estou fazendo, não pelo que eu sou. E muitas vezes, gosto até de dar um exemplo, o pai pega a criança do berço, pede para ela fazer alguma coisa, Às vezes, a criança esqueceu aquele comando, ou ela não está afim de fazer, ou ela simplesmente não fez. Parece que ela não foi tão importante quanto se ela fizesse. Então, existe uma diferença entre o valor pelo que ela faz e o valor pelo que ela é. Por isso, ela se sente manipulada. A dor do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. Aí, só um recorte, como você comentou muito bem, a questão do distúrbio. Percebe que muitas vezes fica-se falando do distúrbio, do transtorno, mas sequer se conhece um padrão básico de funcionamento. Então, um cara que vira esse psicopata da TV, esse monstro, como foi a vida dele? Como foram as relações dele? Como foi a infância dele quando esse traço estava se formando? Porque todos nós temos um percentual de cada um dos cinco traços. E o que nós fizemos ali foi criar uma ferramenta para ler e escanear o corpo, através do olhar de um analista, e dizer quantos porcento a pessoa tem de cada traço, e explicar como ela funciona. Então, quando a criança se sente manipulada, ela entende o seguinte, peraí, para eu não ser manipulado, eu preciso articular essa situação. Então, por exemplo, a minha filha, a Antonella, um casalzinho de gêmeos, ela tem um ano e quatro meses hoje. Ontem, ela chegou perto de mim na cozinha e pediu colo, pediu para eu subir. Ela fala, bisu, bisu, papai, bisu, bisu. Aí eu pensei a mão na cabeça dela, como eu ia pegar algumas coisas na geladeira, eu falei, espera minha filha. Aí ela olhou para mim e falou assim, ó, beijo? Tipo, você quer um beijo, né? Beijo? Eu falei, não faz assim com o papai. Ela, beijo? Beijo? Aí deu o dedinho para dizer, vou te beijar. Quando eu peguei ela no colo, para dar o beijo, ela me deu o beijo, aprontou para a geladeira e falou, mililo, é mirtilo. Entende que ela articulou, que ela, em outras palavras, ela quase me manipulou. Ela pediu o colo, quando você estava se aproximando da geladeira, ofereceu o beijo. Exato, ofereceu o beijo. Ela queria o colo, ela queria o mirtilo. Entende? Como eu estava perto da geladeira, ela queria o mirtilo. Entende? Ou seja, ela aprendeu isso porque é o traço que ela tem informação. Então, ela entende que, peraí, quando eu faço algumas coisas, ele gosta mais de mim. Aí ele desenvolve essa capacidade de articular. Então, são pessoas que vão esconder o que sentem. Porque quando elas mostram o que sentem, elas se sentem vulneráveis. Elas preferem uma relação por aquilo que um faz pelo outro. São pessoas que, quando alguém se declara, muitas vezes, a relação piora. Tem muita mulher que ela está, o homem também, mas vou dar um exemplo de mulher, ela está num relacionamento e ela está adorando aquilo. Poxa, a gente se respeita, a gente se diverte, a gente curte muito, a gente se apoia, mas quando o cara vira e fala, eu te amo. O que ele está dizendo? Eu quero te dar o meu coração. Só que ela está dizendo, mas eu não quero te dar o meu. Eu prefiro que você fique com o seu coração e os seus sentimentos e que eu fique com os meus. Porque assim você administra as suas expectativas e eu, ou seja, o que ela está dizendo? Eu já sei quanto vai me custar. O traço de caráter psicopata, ele sempre vai analisar o quanto uma relação vai custar para ele ou o quanto ele pode ganhar com uma relação. Só que percebe que na nossa sociedade isso pode ser tido como feio, pode ser tido como uma pessoa interesseira, mas por incrível que pareça, esse é o tipo de gente que mais diz o que quer. Porque para ele é o seguinte, se eu te disser o que eu quero e você me disser o que você quer, percebe que aumentou a chance da gente se dar bem? A gente se entende e a gente se atende. E qual vai ser o formato físico presente no corpo do traço de caráter psicopata? Justamente esse triângulo invertido. Maior em cima, menor embaixo. Então, no corpo, no rosto, em vários lugares você vai ver esse aspecto do triângulo. Do triângulo. Então, por isso que, por exemplo, quando você vai estudar visagismo, o triângulo traz a energia do poder. Então, aquela pessoa que tem um rosto triangular com aquele olhar penetrante, como é o Roberto Justus, por exemplo, passa muito poder, muita autoridade. Então, são pessoas que, por exemplo, elas vão treinar, vão malhar, elas vão desenvolver muito mais a parte superior. A parte superior. Porque a mielinização está muito mais presente ali. É como se tivesse mais fiozinhos controlando aquela parte do corpo. Aí você vai vendo que já tem três traços explicados, três padrões de funcionamento completamente diferentes. O esquizoide, ele pensa na criação. O oral pensa na sensação. Já o psicopata pensa no poder. E o ideal seria que as pessoas pudessem existir como elas são. Para que aquele que pode criar, crie. Aquele que pode sentir, transmitir e comunicar, faça isso. E aquele que articula, faça. Muitas vezes as pessoas vivem em relações onde aquilo é feio. Então, a criança, por exemplo, está na escola e está sempre negociando com os amiguinhos, alguém chega para ele e fala, isso é feio. Ou seja, você está tirando da criança o único poder de diferenciação que ela vai ter na vida. Isso é muito importante, porque às vezes os pais fazem isso, né? Sem saber. Não é porque você queria. Vai pelo senso comum, né? Nossa, mas você tem que compartilhar. E a criança vira e fala, tá, mas se eu compartilhar, eu estou só perdendo. E o que é que eu vou ganhar em troca? Sendo que ele tem um padrão de funcionamento é entender o mundo na base de troca. Sim. E aí, quando você pega para uma pessoa dessa e fala, tá, mas você não pode ser tão interesseira. Ela fala, tá, mas todo mundo se conecta comigo porque quer alguma coisa. Por que eu não posso querer nada em troca? Então, é muito legal libertar as pessoas dessas exigências contrárias ao padrão de funcionamento delas. Então, como você perguntou, qual que é o principal benefício da análise? É a pessoa descobrir que ela é assim, mas entender o porquê. Entender lá o porquê da infância, lá o porquê da relação com os pais, com a família, e falar, poxa, agora eu entendi. E quando eu entendo, eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de me tratar diferente. Sabe, isso é legal. Ver o alívio das pessoas quando elas descobrem como elas funcionam. Sim. E agora a gente tem mais dois, né? Tem mais dois. O quarto que se forma é o traço de caráter masoquista, mesmo cuidado com o nome, né? Com o nome. E é o traço que se forma no momento do desfraude, que a melinização desceu mais e chegou na região sacral. Até esse momento da melinização, a criança não tem sensibilidade e controle do esfíncter. Então, quando a barriguinha dela está cheia, ela não sente e não controla, ela faz xixi ou cocô na calça. Mas as pessoas em volta têm uma expectativa. Uma expectativa de que ela peça, uma expectativa de que ela avise, e uma expectativa de que ela vá ao banheiro, porque ela já fala e ela já anda. Entende? E as pessoas não sabem que ela não tem esse controle ainda. E quando ela faz cocô na calça e ela recebe uma crítica ou uma bronca, ela sente que decepcionou. E essa é a grande dor do traço de caráter masoquista. Ele não quer decepcionar a expectativa que foi colocada nele. E quando ele decepciona, ele sente que ele desapontou alguém que amava, alguém que apostava nele. E ele se cobra muito por isso. E muitas vezes, quando ele recebe a crítica ou a cobrança, ele se sente humilhado por ter falhado. E especialmente ter falhado com algo ali que ele tinha que guardar dentro dele. E ele é fisiológico, mas vai ter um reflexo idêntico no mundo emocional. É aquela coisa, você deveria ter guardado o cocô dentro de você. E você não foi capaz, você não deu conta. Eu esperava que você fosse capaz. E quando a pessoa que espera é alguém amado, alguém que ama, a decepção é muito maior. É muito maior. Muito maior. Então são pessoas que sofrem muito ao decepcionar. São pessoas que se cobram muito. E pra conseguir lidar com situações difíceis, o que o masoquista vai fazer? Ele vai se fechar. Então são pessoas que literalmente elas trancam o corpo, ela vai, fisicamente falando, ela vai tentar segurar o cocô com as nádegas, porque o esfíncter ela não tem controle. Então é aquela pessoa que ela vai ficar toda tensa, toda dura, travada, pra não fazer merda. Literalmente. Então, quando ela se molda dessa forma, o corpo vai desenvolver um recurso. O corpo e a mente. Sempre corpo e mente. Preservando, tentando preservar as emoções, o mundo emocional. Ele vai desenvolver a capacidade da força, de lidar com coisas difíceis. Por isso que o formato físico do presente no traço de caráter masoquista é quadrado. É aquelas pessoas que elas são quadradas, duras, só que elas parecem uma panela de pressão. É um quadrado de fora pra dentro. Entende? Tem muita pressão ali dentro. São pessoas que guardam segredos por décadas, por anos. são pessoas que muitas vezes no momento de explosão, eles começam a colocar coisas pra fora que você fala, peraí, mas... Da onde saiu isso? Da onde saiu isso? Você tá guardando isso desde aquela época? E ele guarda, tá? E aí no mundo das relações, são pessoas que são caladas, são pessoas que são absurdamente metódicas. Então, por exemplo, um contador vai funcionar muito bem com esse traço de caráter. Por quê? Porque ele precisa estar atento aos detalhes, ele precisa revisar aquilo cinquenta vezes. Um engenheiro... Aí você começa a entender inclusive as profissões. Por exemplo, o arquiteto, ele quer fazer uma ponte de cabeça pra baixo, ele não quer saber se aquilo vai parar em pé ou não. Esse é o esquizóide. Já o engenheiro precisa calcular quanto de aço, quanto de ferro, o equilíbrio daquilo. Tem que ser um cara com traço de masoquismo muito mais alto. Aí você vai entendendo as utilidades dos traços. O masoquista, quando a gente vai entendendo as relações, são pessoas que elas têm muita dificuldade de se expor, mas têm muita facilidade pra acolher. Então são pessoas que muitas vezes nas relações eles viram banheiros emocionais dos outros. Ouve o problema de todo mundo, acolhe a dificuldade de todo mundo, mas nunca fala o que sente, nunca fala o que dói. Tem muita gente que é casada com pessoas assim que fala, poxa, eu não sei o que que passa dentro do meu marido, eu não sei o que que passa dentro da minha mulher. Ela tá sempre socorrendo todo mundo, mas nunca fala o que que tá acontecendo com ela. São pessoas fechadas. Por que que ela não quer falar? Porque ela não quer decepcionar. Tá? Estão se identificando aí, gente? Espero que vocês estejam anotando. É uma verdadeira aula. É uma verdadeira aula. Olha, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É uma resposta e tanta, né? É uma resposta e tanta, porque tem muita gente que fala, poxa, por que que eu sou assim? Por exemplo, o masoquista, ele é absurdamente lento. Lento. É uma pessoa que, tudo que ele for fazer, ele vai fazer devagar. E as pessoas tendem a entender isso como um defeito, especialmente quando se tem uma comparação. Como você colocou muito bem, pô, as pessoas se comparam demais. Mas, peraí, um trator, ele é forte, mas ele é lento. A proposta dele não é ser rápido. A proposta dele é ser forte. É ser forte. Então, quando o sujeito é forte e é medido pela velocidade, percebe que ele vai ser frustrado, ele vai ser criticado, sabe por quê? Poxa, você não faz. É uma pessoa que só faz quando tem certeza. Então, é uma pessoa que não vai improvisar. É uma pessoa que precisa se preparar. É uma pessoa que precisa saber os detalhes para quê? Porque ela quer ter a garantia de que ela vai conseguir fazer certo. Então, no mundo emocional, você vai ver um traço, a gente chama aqui, um é quente, o outro é frio. Um é quente, o outro é frio. Ou seja, um sente muito e o outro sente pouco. O esquizóide sente pouco porque é muito racional. O oral sente muito. O psicopata sente pouco. O masoquista sente muito. Só que, diferente do oral, o masoquista sente e guarda. O oral sente e fala. Conta até para quem não conhece a vida. Conta até para quem não conhece. A pessoa que entra no ônibus, na terceira parada, ele já está amigo íntimo do motorista ou do cobrador de quem estiver do lado. Conheço algumas pessoas. São pessoas com facilidades de conexões. Já o masoquista, por exemplo, ele vai sempre ficar medindo. São pessoas muito solícitas. Então, muitas vezes, são pessoas que, em suas carreiras, em suas profissões, deixam de se dedicar por estar carregando problemas dos outros. E isso é muito triste. Então, um dos benefícios da análise corporal é mostrar para a pessoa o que você precisa mudar no seu jeito de tocar a sua vida. Porque são pessoas que têm uma dificuldade absurda de dizer não. Se chegar alguém com um problema na frente dela, ela não conhece direito a pessoa, mas ela muitas vezes se sente na obrigação de carregar aquele peso. São pessoas que facilmente confundem amor com cuidado. Entendem que se eu amo uma pessoa, eu tenho que cuidar dela. Então, isso muitas vezes trava a vida das pessoas. E a gente chega no último traço, que é o traço de caráter rígido, que vai se desenvolver ali quando a criança alcançar o momento da percepção da sexualidade. Nesse momento, é o momento que Freud chamava de triângulo edípico, é quando a menina se encanta pelo papai e o menino pela mamãe. Então, esse triângulo se forma por quê? Porque o menino quer ser o príncipe da mamãe, só que a mamãe já tem seu rei, já tem o papai. E essa criança, ela se projeta ali nessa relação com a mãe e, obviamente, ela vai se frustrar porque a mãe vai passar o dia dizendo que ele é o príncipe, mas no final da noite vai dar um beijinho e ficar com o papai. Então, ele sente que ele perdeu, que ele foi excluído daquela relação e que ele foi trocado. Então, a dor do traço de caráter rígido é a dor da troca, a dor da exclusão. E qual é o recurso que esse corpo, que esse indivíduo, que a mente dele vai desenvolver? É a competição, é a proatividade. São pessoas que tendem a desenvolver uma capacidade absurda de competir e, melhor, de vencer. E nessa fase, o corpo está passando por uma explosão hormonal, então, esse corpo vai se moldar com aspectos de perfeição, com aspectos de competição e com aspectos de agilidade. Então, o sexapil do traço de caráter rígido é altíssimo. Segundo os padrões de moda e de beleza, são pessoas com o corpo mais harmônico, o corpo mais distribuído, mais bem delineado, mais bem moldado. Então, quanto mais rigidez tiver no traço de caráter de uma pessoa, mais ela vai ter esse sexapil alto, presente. São mulheres bonitas, são homens bonitos, são pessoas que brilham caladas. O rígido, ele tem essa energia, esse encanto, é tipo um Brad Pitt da vida. Você olha para aquele cara, você fala, ele está calado, mas ele é incrível. Sim. Calado. Então, tem tudo isso. E aí, inclusive, isso traz alguns desafios, tá? Por quê? São pessoas que vão ter dificuldade de se entregar. Como ela enxerga o mundo em triângulo, ou seja, ele sempre pensa o seguinte, nossa, que legal, eu me conectei com você. Só que ele acha que você tem outra opção. Então, ele vai ficar aqui, procurando qual é a outra opção além de mim. E muitas vezes, ele vai buscar ter o plano B. O rígido é aquele cara do plano B. Ele se conecta com a pessoa, mas ele não se entrega 100%. E muitas vezes, não se entrega 100%, por quê? Ainda mantém uma conexão muito intensa com o pai, uma conexão muito intensa com a mãe. Então, muitas vezes, é uma pessoa que está sempre se dividindo entre a esposa e a mãe, ou o marido e o pai, o marido e a carreira, sabe? tem sempre aquela dificuldade de se entregar 100%. O nosso desafio é fazer com que a pessoa entenda isso para falar, agora eu entendi a minha dificuldade de confiar, a minha dificuldade de me entregar. Essas pessoas, elas são absurdamente exigentes. Percebe que a mulher, quanto mais bonita, mais ela se cobra? Sim. Porque ela quer garantir que ela vai ser a primeira opção. Só que, muitas vezes, nem existe ali nenhuma competição. Então, são mulheres que muitas vezes vão competir com o marido, vão competir com todo mundo, com os filhos. Tem muita gente que vive uma dificuldade, nossa, minha mãe era muito exigente comigo, eu tinha que ser perfeito, aí você vai ver. Mas era perfeito para o que você tinha se proposto a fazer, eu era perfeito para ela como mãe. Então, esses limites das relações é que a gente vai mostrando para as pessoas. Olha só, essa necessidade de perfeição que você tem, ela não é sua. essa necessidade de brilhar, essa necessidade de se cobrar dessa forma, ela vai te fazer mal em algum momento. As pessoas acabam confundindo o perfeccionismo com a excelência quando elas têm um traço de caráter rígido muito alto. Então, a gente precisa trazê-las para a presença e entender que, peraí, eu posso me entregar, eu posso confiar, eu não vou ser necessariamente trocado ou trocado. Então, esses são os cinco traços e quando a gente vai explicar para as pessoas, a gente explica quantos porcento elas têm de cada traço, qual é o lado bom disso, qual é o desafio disso e como usar isso nos negócios, nas relações. E o mais bonito foi que a gente conseguiu fazer uma profissão do nada, uma profissão que nasceu no Brasil e já formou aí milhares de pessoas que vivem de análise corporal. Muito bom. Eu queria que você falasse rapidamente de uma experiência sua que você fez a análise e você conseguiu ajudar a pessoa e ela falou, gente, foi um desafio, mas que ela mudou assim na vida profissional, no relacionamento. Legal, tem muitas, muitas histórias legais. Tem uma história de uma aluna e o legal é que, apesar de muita gente se assustar com o nome, a nova geração ela já vem entendendo isso com naturalidade, né? E nossos alunos assistem os nossos vídeos em casa com os filhos, maridos e todo mundo em volta. E o aluno nosso tinha um filho, se eu não me engano, ele tinha oito anos de idade, ele sofria bullying na escola porque ele era gordinho e porque ele era sensível e brigavam com ele, etc e tal. E ele voltava para casa triste e o oral ele traz uma inocência, não necessariamente uma infantilidade. Você pode pegar um adulto hoje com traste oralidade mais alto, é uma pessoa mais ingênua, é uma pessoa mais pura, vamos dizer assim. E quando é criança, mais ainda. Então ele sofria, ele chorava por quê? Porque ele gostava dos amiguinhos da escola, só que em alguns momentos eles eram legais com ele, em outros momentos não. e aí ele descobriu o tal do traço de caráter oral. E ele começou a chegar na escola e falar para os amigos dele que ele era oral e que ele podia chorar sim. Ele assumiu o traço dele, assumiu o padrão de funcionamento dele e quando ele queria chorar, ele chorava e quando riam dele, ele falava, pode rir, eu estou chorando porque eu sou oral. Ele conseguiu emagrecer 10 quilos sem fazer dieta. Parou de sofrer com bullying na escola e ainda emagreceu sem fazer dieta. Olha que interessante. Uma criança que entendeu seus traços. Várias histórias de mães que se sentiam péssimas mães porque não tinha tanto contato com o filho, o filho não dava muita abertura e aí a mãe não se sentia tão amada. Depois ela descobriu que a criança tinha um traço de caráter esquizóide muito alto e que a criança ia no jeito dela, no tempo dela, que a forma de amar daquela criança não era com o contato. Que muitas vezes a criança estava feliz de estar sentada brincando de lego no chão e a mãe sentada aqui conversando com outra pessoa que aquela distância era um contato perfeito para ela. Muito bom. Não são N histórias e aplicações. São muitas histórias e muitos exemplos que você poderia dar, mas as pessoas depois vão visitar suas redes sociais lá e vai conhecer mais. Eu queria que agora você explicasse um pouco para a gente do que você imagina que vai ser no nosso futuro com relação a esse conhecimento, né? Porque as pessoas que com certeza hoje não estão tendo o sucesso que elas esperam, muito vai estar baseado na forma como ela funciona e que ela não sabia. Exato. Então o que você acha que daqui para frente com esse conhecimento as pessoas podem se beneficiar e como elas podem se beneficiar? Que legal. Eu trabalho muito a questão da dependência emocional, que é o mau funcionamento dos traços que gera disfunção nas relações e faz com que o estado ou a ação de uma pessoa dependa do estado de outra. Então tem muita gente hoje que não consegue fazer uma transição de carreira, não consegue tomar uma decisão de sair de um relacionamento ou de entrar em um relacionamento, não consegue tomar uma decisão de de repente dar um passo na carreira só porque vai se mudar para distante dos pais, para distante dos amigos, enfim. É uma pessoa que vive dependendo do estado emocional dos outros. Isso afeta o financeiro, isso afeta casamento, isso afeta inclusive a saúde. Então, quando nós começamos a criar tudo isso, o grande impacto, a grande obra é a felicidade e não tem como falar de felicidade sem falar de saúde. Então, eu acredito que a análise corporal ela vai abrir caminhos que nós não conseguimos ver quando nós criamos, entende? Eu acho que outras pessoas vão encontrar nesse conhecimento, nessas ferramentas, formas de criar novas soluções. Eu acho que a explicação, eu acho que o entendimento, ele simplifica e facilita. O meu grande sonho é ver o Brasil contribuindo para o fim da depressão e do câncer. Então, é por isso que eu trabalho, a gente tem estudos nesse sentido e eu acho que não demora cinco anos para a gente ter resultados concretos nesse sentido. Muito bom, maravilhoso. E agora estou avisando que está acabando o nosso tempo, mas ainda é possível para você deixar sua mensagem final e eu queria que você deixasse essa mensagem final falando com cada traço, dando um conselho. Que legal. Aqui no estúdio a gente tem entre estúdio e switch lá em cima, acho que a gente tem mais de vinte pessoas. Então, aqui já tem, acredito, que os cinco traços, com certeza. Mas o que você falaria para cada um dos traços para a gente poder encerrar? Que legal. Eu começaria dizendo que você é quem você precisa ser. talvez você não entenda, talvez você não goste, mas o fato de não gostar vem justamente do fato de não entender. Então, fica parecendo um defeito. E o traço que mais se sente defeituoso é o traço de caráter esquizóide. Então, você que é uma pessoa mais magrela, uma pessoa que muitas vezes vive no mundo da lua, vive com a cabeça em outros lugares, acredite, você não é um defeito. você pensa diferente, você pensa fora da caixa e se você se sente inadequado, use a sua habilidade de criar, traga para o mundo ideias, possibilidades, você é uma pessoa questionadora, continue sendo uma pessoa questionadora. Eu costumo dizer que você é quem você precisa ser. Se você é assim, que bom que você é assim, espero que você se descubra e aprenda a gostar de ser quem você é. Eu só consegui ter resultados financeiros exponenciais, consegui dar uma vida feliz para a minha família depois que eu me entendi, que eu me aceitei, que eu aprendi a me explorar como eu sou. Se você for uma pessoa mais cheinha, mais sensível, sensibilidade não significa fragilidade, então deixe os seus sentimentos existirem, deixe eles brotarem. Algumas pessoas vão exigir de você lógica e explicação quando você só consegue sentir, isso não é um defeito, isso é um padrão de funcionamento. Se o seu padrão de funcionamento gera um desconforto ou um problema para as pessoas, deixe que as pessoas lidem com essa dificuldade, porque essa dificuldade é delas, não é de vocês. Se você é uma pessoa mais fria, que gosta de negociar, de articular, muitas vezes se culpa ou é criticado ou criticado por ser uma pessoa tão fria, isso não é um defeito, é o seu padrão de funcionamento. Você é uma pessoa que sabe que no mundo todo mundo quer alguma coisa em troca, a diferença é que você tem facilidade de assumir, então exerça a sua capacidade de liderança, exerça a sua capacidade de persuasão, isso nada tem a ver com enganar as pessoas, a sua habilidade de persuadir, a sua habilidade de articular, muitas vezes pode gerar um bem para você e um bem maior ainda para os outros, então não guarde a sua habilidade só porque outras pessoas não têm ou outras pessoas não gostem do seu jeito de funcionar e não precisa esconder os seus sentimentos, apenas tenha certeza de que as pessoas para as quais você vai demonstrar não vão usar isso contra você e às vezes a melhor forma de se proteger é dizer para as pessoas cuidado com os meus sentimentos, é a coisa mais importante que eu tenho e se você usar isso contra mim nós teremos um grande problema, diga isso para as pessoas, se você é uma pessoa mais quadrada, mais metódica, mais lenta, entenda que isso não é um defeito, você veio no mundo para trazer a estabilidade, você veio no mundo para trazer a consistência, você veio no mundo para trazer a estrutura sólida, o mundo precisa dos seus métodos, você não precisa ser uma pessoa rápida, você não precisa ser uma pessoa veloz, você precisa ser uma pessoa forte, os seus métodos são capazes de salvar a bagunça emocional dos criativos, a bagunça emocional dos comunicativos, o desespero daqueles que articulam, a sua estrutura é boa, só tome cuidado para não ficar usando a sua força para carregar peso e problema das pessoas que você ama ou das pessoas que te amam, você funciona como um trator, você pode escolher carregar algo muito valioso ou algo que não tem utilidade nenhuma, escolha bem o que carregar. Para você que é uma pessoa com trato de caráter rígido, uma pessoa que gosta de brilhar, uma pessoa competitiva, mas tem muita dificuldade de confiar, muita dificuldade de se entregar, saiba que é uma questão de análise, nem sempre você vai estar competindo, nem sempre você vai estar em risco, é preciso se entregar, é preciso confiar, assim você vai brilhar ainda mais, não faz sentido se fechar, não faz sentido muitas vezes apostar só na carreira e deixar de construir uma família, deixar de viver um grande amor, tenha coragem de se entregar para alguém, por mais que seja difícil no começo. Muito bom, olha quantos conselhos e as pessoas que se identificam com um ou mais traços já recebeu aqui combustível para a vida, né? Já recebeu combustível para a vida, eu quero te parabenizar pela iniciativa, é muito legal ver esse conhecimento sendo passado aqui, como de vários outros profissionais incríveis do desenvolvimento que eu sei que você traz por aqui, enquanto muitas vezes só se vê sangue, né? Pavor, medo na notícia, você realmente faz as pessoas terem acesso a um a um renascer, algo que realmente pode trazer esperança de repente para alguém que estava mudando de um canal, caiu aqui e descobriu algo novo e seu olho brilha demais quando você mostra isso. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, por transformar a vida de tantas pessoas aí em mais de 40 países, né? Um conhecimento de verdade que transforma e a gente tinha que trazer aqui, né? estava faltando trazer aqui. Muito obrigada, eu queria te agradecer demais pela presença, por você se doar dessa maneira, foi lindo tudo que você transbordou aqui na vida das pessoas, nós aprendemos muito e quero pesquisar mais ainda sobre isso, obrigada, viu? E volte outras vezes para a gente continuar que o assunto é extenso, né? Com certeza, pode deixar estar aqui sempre que você chamar. Queria que você deixasse seus contatos para as pessoas te encontrarem. Quem quiser me acompanhar, o caminho mais fácil é o Instagram, arroba, Elton Euler, ali você vai ter vários conteúdos como esse, oportunidades de se aprofundar em experiências, inclusive com contatos com materiais gratuitos ali, então, no Instagram, Elton Euler, nós estamos agora com um evento bem legal que se chama Resgate dos Otimistas, que tem o objetivo de eliminar a dependência emocional que impede as pessoas de terem resultados financeiros, que faz com que elas travem, faz com que elas demorem ou com que elas realmente vivam com resultado menor do que elas poderiam ter. Tudo isso ali no Instagram, arroba Elton Euler. Muito bem, então sigam o Elton, viu? Sigam também o Ressuar, me siga, e muito obrigada por sua audiência, tenho certeza que você gostou bastante, que isso aqui fez muita diferença na sua vida e a gente quer receber esses feedbacks, né? Manda lá para o Elton, manda para mim também e obrigada por sua audiência, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, viu? Fiquem com Deus!